Programa Laços da Terra, oferecimento, Gripa Camping e Náutica, Dinagro Agropecuária, Estrela Vassouras Meu amigo, se você é sertanejo, gosta de moda de viola e não conhece o Laços da Terra, então entre no nosso canal e inscreva-se. Laços da Terra, é só você digitar no YouTube e se inscrever, você vai receber raridades como essa série que estamos preparando. Hoje nós vamos mostrar algumas das coisas que aconteceram lá atrás, aqueles grandes artistas da música caipira, como Lil e Léo cantando Mãe de Carvão, você só vê aqui no Laços da Terra. Montado no longo da louca saudade, deixei a cidade e voltei no sertão. Fui ver minha casa na velha fazenda, no rancho a moeda, o velho galpão. Cheguei de marzinho, olhando pros lados, meus olhos molhados de tanta emoção. Passei a cerquinha de arame farbal, o anjito encorpado me olhando espigar. Na porta do rancho, perrente a soleira, esbarrei na roseira, levei o arranhão. A linda roseira de rosas vermelhas, puxava a orelha do filho fujão. Passei a saleta e fui pra cozinha, no canto ainda tinha o velho fogão. Olhei pra parede, meus olhos pararam, e meus pés ficaram pregados no chão. Revi na parede, o rosto traçado, e há tempos passado, e ao fim de carvão. O tempo e a chuva molhou o revoque, e fez o retoque com tal perfeição. Me fez eu criança e morto na banda, no colo da santa, segurei suas mãos. Seus olhos estavam radiantes de brilho, segurando o filho, e dando a benção. Mãezinha querida, meu grande tesouro, você é de ouro e não de carvão. No mundo de ando, de loucas estradas, eu sei não sou nada sem sua proteção. Programa Laços da Terra. Oferecimento. Troncos Triângulo. Caldemil Guindastes. Cicobi. Faça parte. Vamos lá. Tocada. Vem banter. Tocada. 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 Nbuto. Tocada.